Minha querida Bruna Torlai, eu quero saber o seguinte, como é que você vê essa desistência do Bolsonaro ir pessoalmente no Congresso? Porque era uma coisa no sábado e aí a galera que está no entorno dele chegou e falou Presidente, não faz isso porque vai tensionar. E ele acaba aceitando. Eu acho que pode ter sido um jogo de cena, né? Talvez, quando ele falou, vou lá eu pessoalmente. Porque o Bolsonaro tem esse conflito permanente em ter de conversar com os apoiadores e ter de sustentar esse acordo feito com o Centrão, né? Porque parte significativa da base de apoio não quer entender o que significou esse acordo ainda. Esse acordo significa todo mundo baixar o tom. E aí o Bolsonaro, ele sempre fica, como ele está em pré-campanha, como toda pessoa que pensa em reeleição, vários outros candidatos concorrentes, está todo mundo em pré-campanha, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Então ele tem essa necessidade constante de mostrar para a base de apoio que ele é o Bolsonaro que vai lá e enfrenta, sendo que, na verdade, a gente já observou uma acomodação. E o Pacheco faz o papel dele, porque ele é um cara do establishment, mas ele é um cara que tem um acordo com o governo. Então ele fala para o Bolsonaro, não, eu não vou colocar ali o impeachment dos ministros, mas também eu não vou deixar passar um seu, se os seus opositores colocarem. E para o STF ele fala a mesma coisa, né? Porque, afinal, ele joga para si. O Pacheco, vamos lembrar, foi o articulador maior da candidatura do Alcolumbre, aproveitando. Ele usou a rejeição popular ao Renan Calheiros para ganhar aquela para o Alcolumbre, já pensando que ele seria o substituto depois de dois anos. Então o mais hábil nessa história toda, a gente vê que é o mineirinho aí, como disse muito bem, o Zé Maria Trindade. Não por acaso alguém que tem muitos contatos na imprensa, está sempre aí posando de moderado, o homem da terceira via, né? É quem acaba se destacando e ganhando força nessa história. Joel Pinheiro da Fonseca, quando na sua avaliação nós veremos um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil? Olha, Paulo, a ameaça que o Bolsonaro fez no sábado, mesmo com uma ameaça, já era bastante fraca, concorda? Ele que tanto fala de tomar o poder do povo, das armas, até do golpe militar, a grande resposta dele ao Supremo e aos ministros que ele vê como opositores seria levar pessoalmente um pedido de impeachment para o Senado. Esse ato dele teria a mesma força daquele pedido de impeachment do Bolsonaro assinado por artistas, não sei o quê, que o pessoal se reúne, assina, entrega para o Congresso, não sei o quê. Algo que a gente sabe desde o início que não vai dar em rigorosamente nada. Isso foi a ameaça dele, já era fraca. Mas até mesmo na hora de cumprir a sua ameaça fraca, Bolsonaro fraqueja. Já falaram para ele o óbvio, não vai acontecer nada com esse pedido de impeachment, se poupe da fadiga de fazer esse espetáculo, portanto não vá adiante. O Bolsonaro tem um problema com o Supremo Tribunal Federal. Muitas coisas que ele fala e quer fazer esbarram na lei brasileira. E o Supremo acaba cortando, ou então o TSE. Quando ele mente, sem prova alguma, e diz que as eleições de 2018 foram fraudadas, e ainda apresenta fake news, videozinhos de WhatsApp, para tentar substanciar isso, o TSE se defende, abre um processo administrativo contra ele. Quando apoiadores dele, como Roberto Jefferson, fazem um vídeo, esse vídeo eu só vi hoje, é de abril, não sei se vocês viram, fazem um vídeo ensinando cidadãos a colocarem máscaras e se armarem para assassinarem policiais. Quando ele faz um verdadeiro vídeo de incitação ao terrorismo, e acaba sendo preso preventivamente, Bolsonaro vê isso também como uma afronta a ele. Qual que é a resposta? Uma ameaça fraca que ele nem leva a cabo. Quando é que pode acontecer impeachment do Supremo, Paulo? Quando é que eu acho que a gente vai ver isso? Quando aí sim, as investigações. Quem que investiga? Cadê a Polícia Federal? Cadê o Ministério Público? Não tem acusações sérias de corrupção, de venda de sentença, envolvendo vários ministros? Investiguem isso. Se encontrarem algo, ali a gente vai ver, e eu vou defender impeachment do Supremo também. Agora, se discorda do ministro, porque a decisão dele não é favorável ao Bolsonaro, aí não dá. Ou seja, nunca vamos ter impeachment, né? Que é uma pena, né? Se a gente fortalecesse o Ministério Público, em vez de tê-lo aparelhado com esse PGR, se a gente fortalecesse Polícia Federal, em vez de tentar interferir nela, a gente poderia ver. Quem aparelhou foi PT e PSDB. Então, eu acho difícil a gente, PT e PSDB tendo aparelhado Polícia Federal, Ministério Público, e tendo um STF que é petista e PSDBista, é evidente que não vai ter investigação nenhuma. E o Bolsonaro, coitado, percebeu que a coisa não ia andar porque o Senado tem rabo preso com o STF. A questão é essa, não adianta. O Bolsonaro até tenta fazer um movimento, mas ele fala, isso aqui não vai dar em nada, não vou passar mais uma vergonha, já que eu, para não sofrer o impeachment, tive que fazer esse acordo de sobrevivência com o Centrão. A realidade nua e crua é essa agora. Atribuir isso, jogar isso nas costas do Bolsonaro, é de uma má fé fora de série, porque a gente tem 30 anos, 30... Dá licença, Joel. 30 anos de governo, PSDB e PT. 30 anos. Você vai falar que o cara que está há dois anos e meio no poder aparelhou alguma coisa. É piada, né? Olha, primeiro, olha o PGN que me colocou. Piada, pelo amor de Deus. Segundo, Bruna, me escuta. O cara é do sistema. O cara é do sistema. Segundo, Bruna, em que universo você vive em que a Polícia Federal é petista? A Polícia Federal e o Ministério Público? A Polícia Federal e o Ministério Público é que fizeram a Lava Jato, petista? PSDBista. Você vive num mundo de fantástico. Você está distorcendo. Você está distorcendo o que eu estou falando. Você falou que eram petistas e PSDB. Falei PSDB e PT. Ficaram 30 anos no poder. Não altera em suas palavras, está gravado. Você falou que são petistas e PSDBistas. Então, como está gravado... São petistas e prenderam, inclusive, políticos do PSDB. Existia a independência da polícia. As pessoas estão assistindo, elas estão vendo. Eu falei 30 anos de governo PT e PSDB. Não joga abaixo, não joga abaixo, Joel. Eu sou séria, Joel. Não adianta jogar abaixo. As pessoas me conhecem, Joel. Olha a Lava Jato, Bruna. Olha a Lava Jato. Lava Jato tem pessoas corretas. Quem fez a Lava Jato era petista e PSDBista. Não, estou falando de Brasília. Espera aí, espera aí. Estou falando de Brasília. Por favor. Estou falando de Brasília. Estou falando de Brasília. Estou falando de Brasília.